Passeio pela Graciosa Hoje cá estamos novamente para mais um Passeio pela Graciosa E vamos começar aqui o nosso Passeio a Tercer A Estrada das Fedras Brancas Vai ser um Passeio longo, cerca de 37 minutos Vamos passear pela Ilha Graciosa e por várias localidades Estamos a ouvir o Candy Silva, Graciosa onde eu nasci Ai que saudades, saudades tenho de ti Sou imigrante Estamos aqui quase a chegar ao Largo das Pedras Brancas Tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Quero passar na minha aldeia Estamos aqui a dar a rotunda, o Largo das Pedras Brancas Vamos aqui novamente virar para a direita e fazer esta rotunda E vamos seguir pela Estrada Vai dar até atrás dos demais E depois vai até à Fonte do Mato Sou imigrante, mas mesmo assim Tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Eu já sinto saudades de ver da minha janela Eu já sinto saudades de ver da minha janela Os barquinhos no mar alto a navegarem à dela Os barquinhos no mar alto a navegarem à dela Oh, Graciosa onde eu nasci Ai que saudades, que saudades tenho de ti Sou imigrante, mas mesmo assim Tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Subir ao monte da ajuda e rezar na capelinha Subir ao monte da ajuda e rezar na capelinha Pedir à nossa senhora Pedir à nossa senhora a sua graça divina Pedir à nossa senhora a sua graça divina Oh, Graciosa onde eu nasci Ai que saudades, que saudades tenho de ti Sou imigrante, mas mesmo assim Tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Estamos aqui a chegar ao largo da Fonte do Mato Vamos virar aqui para a direita E o nosso passeio vai continuar agora com A música de Carlos Silva E o violão de José Helder Estamos aqui a passar em frente da igreja da Fonte do Mato Nossa Senhora do Livramento Vamos agora por esta estrada Que vai dar acesso ao caminho de cima Que vai dar acesso ao caminho da Fonte do Mato A música de Carlos Silva A música de Carlos Silva E agora vamos virar aqui à esquerda, vamos ir por esta estrada agora que está remodelada, está muito bonita, a estrada da canada, era uma canada aqui, agora passou a ser uma estrada com asfalto, a canada do Ferreiro, aqui no caminho de cima. E o nosso passeio vai continuar agora com a voz bonita de Joaquim Costa, Graciosa. Vamos recordar com muita saudade esta grande voz que cantou muito aqui na Graciosa. Ele é natural da Ilha Terceira, mas viveu na Graciosa muito, muito tempo. Cantou folclore, cantou fado, cantou canção popular. Deus te protege, Deus, e não te deixe morrer, Graciosa és o encanto, meu canteiro saco santo, como tu não é igual. És um jardim florido, pequenino mais garrido, teu bem, Portugal. Graciosa és o encanto, meu canteiro saco santo, como tu não é igual. És um jardim florido, pequenino mais garrido, teu bem, Portugal. As tuas casas branquinhas e teus lagos de encantar, lá no alto as capelinhas abençoam o cadáver. Serás a longe de escolhida para a vitória final. O Portugal da minha vida, confia em mim, Portugal. Graciosa és o encanto, meu canteiro saco santo, como tu não é igual. És um jardim florido, pequenino mais garrido, teu bem, Portugal. Graciosa és o encanto, meu canteiro saco santo, como tu não é igual. És um jardim florido, pequenino mais garrido, teu bem, Portugal. Estamos aqui a passear na estrada que faz ligação com o Caminho de Cima e o Largo da Fonte do Mato e dá também com a estrada que vai para o Monte de Nossa Senhora da Saúde, aqui para o lado direito. Nós vamos virar aqui para a esquerda, vamos vir até ao Largo da Fonte do Mato, novamente. Já passamos ainda há um bocadinho lá. E vamos continuar com a nossa boa música, aqui nesta edição do Passeio pela Graciosa. Vamos continuar a ouvir o Joaquim Costa. Vou rezar a minha mãe, à santa que Deus lá tem. E agora vamos virar aqui, na Fonte do Mato. E vamos depois seguir também pela estrada, fazer o inverso desta estrada que dá a ligação da Fonte do Mato até ao Caminho de Cima. Choro agora a saudade, dessa linda felicidade, que junto a ela gozava. Já morreste, minha mãe, fico agora sem ninguém. É grande a minha amargura, ai quem fosse a sepultura, beijar-te a paz gelada. As tuas cinzas respeito, estás gravada em meu peito, pois só me querias bem. Este teu filho amigo, queria ir ao teu jacico, dar-te um beijo, minha mãe. E depois de te baixar, não me importava sim dar, deixar o malvado mundo. Imagina, mãe querida, que o teu filho dava a vida, para te ver o segundo. E por ti canto chorar, estamos aqui quase a chegar agora à estrada do Caminho de Cima. Vamos virar para a esquerda. E agora o nosso passeio vai continuar aqui pelo Caminho de Cima. Vamos até ao largo do cantinho. E agora estamos a começar a entrar na Fraguesia da Luz. E vamos ouvir agora a filha harmónica União Popular Luzense. E agora estamos a começar a entrar na Fraguesia da Luz. E agora estamos a começar a entrar na Fraguesia da Luz. E agora estamos a começar a entrar na Fraguesia da Luz. Estamos a começar a entrar na Fraguesia da Luzense. E agora estamos a começar a entrar na Fraguesia da Luzense. Vamos vir aqui à esquerda e vamos ver este estádio. Aí estamos a ver o campo de jogos da luz, com o piso sintético. Aqui temos uma belíssima vista para a localidade da luz. Lá no fundo vemos também a ilha de São Jorge, o feial. Lá no fundo vemos. Lá no fundo vemos. Lá no fundo vemos. Lá no fundo vemos. Estamos a sair aqui do campo de futebol. Agora vamos virar aqui para a esquerda. Estamos aqui a ver um chafariz. Lá no fundo já estamos a ver o largo do cantinho. No nosso passeio de hoje vamos virar aqui para a direita. A Sociedade Filhar-Monte com a União Popular Lusense, a Filhar-Monte que estamos aqui a ouvir, é a sua sede. A Sociedade Filhar-Monte com a União Popular Lusense, a Filhar-Monte com a União Popular Lusense, a Filhar-Monte com a União Popular Lusense. Nós vamos virar aqui, vamos dar aqui uma volta a este quarteirão que está aqui. e nem luz. Vamos continuar a virar à esquerda, em frente é a escola. Estamos a ver um moinho, contigo moinho da Graciosa. E o nosso passeio vai continuar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há o caminho da Folga, vamos virar aqui à esquerda. Vamos ir até à Folga, que é uma zona muito típica aqui da Ilha Graciosa. Vamos ver o seu porto. E nós continuamos por aqui a passear na Graciosa e agora ao som da filha harmónica União Popular Nuzense. A CIDADE NO BRASIL Estamos a chegar à Folga. Aqui no lado da esquerda continua o restaurante. Aqui na parte de baixo, vamos ver daqui a bocadinho, é o seu porto. Um porto de pescas e um porto também comercial há muitos anos atrás. Era um grande porto comercial aqui da Graciosa, onde os navios viam muitas vezes para esta localidade fazer o seu serviço. Já estamos no porto, mas me gostaria um João Mar. Aqui é um porto pequenino, muitos barcos havia aqui neste porto antigamente. Antigamente os navios comerciais faziam serviço aqui neste porto, quando na praia e em Santa Cruz estava mau tempo, aqui estava sempre bom tempo. Aqui nesta rampa que estamos aqui a ver, é a rampa onde os barcos de pesca saem para o mar e voltam por ali também. Aqui nesta rampa onde os barcos de pesca saem para o mar e voltam por ali também. Vamos entrar aqui na casa do José Espírito Santo, um imigrante que está de visita aqui na Graciosa. Ele vai mostrar aqui a sua coleção de conchas. Tem aqui muitos artigos do mar. Obrigado ao José Espírito Santo também por nos ter deixado filmar aqui a sua coleção de coisas marinhas que ele vai guardando. Já tem uma boa coleção. Estou ali a filmar. Isto é engraçado. Consegui filmar tudo, tudo. Estou ali a filmar agora o porto. E vai continuar o nosso passeio. Ali é o restaurante da Folga. É muito típico. Uma boa caldeirada de peixe é aqui na Folga. Foi sempre. Em todos os tempos. O restaurante aqui na Folga tinha sempre uma boa caldeirada de peixe. Hoje era um porto de pescas. Havia muito peixe por aqui. E continuava a ver também. Vamos a passar aqui em frente à ermida de Santo António. O restaurante aqui na Folga. E vamos virar aqui para a esquerda. Vai continuar o nosso passeio aqui pela Freguesia da Luz. Estamos a passear agora pela Freguesia da Luz. E estamos a ouvir a sua filhada Mônica também. Vamos virar aqui para a esquerda. Vamos entrar aqui no caminho da Limeira. Este caminho vai dar até à beira-mar aqui da Luz. Onde vamos passar também. A típica burra de milho. Estamos ali a ver à direita. J.K. A típica burra de milho. A típica burra de milho. Onde vamos passar também. A típica burra de milho. E agora vamos entrar aqui, no caminho que dá acesso à beira-mar, aqui da Luz, e dá acesso também à Baía do Filipe. Lá ao fundo continuamos a ver o Fael e São Jorge. Estamos aqui na beira-mar da Luz, com uma bonita paisagem pela nossa frente. Vamos ver aqui uma parte da Serra Branca, ali aquela rocha alta. Lá ao fundo continuamos a ver São Jorge e o Fael. Música 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 Estivemos aqui com a filha harmónica União Popular Luzense, nos acompanhando neste magnífico passeio pela Ilha Graciosa. Música E o nosso passeio vai continuar agora. Vamos aqui virar à direita e vamos entrar na Canada dos Amarelos. Uma zona típica também da Ilha Graciosa, a Canada dos Amarelos. Música 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 E o nosso passeio vai continuar agora com o grupo de violas do José João. Vamos ouvir o Pezinho. Vamos ouvir o Pezinho. Música 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 Estamos a passear na Canada dos Amarelos, agora vamos fazer novamente o inverso da Canada. Música Música E vamos até ao caminho do Tanque. Música Música E agora vamos ver o Pezinho. Vamos virar à direita e vamos até às pedras brancas. Música 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 Estamos aqui a passear às pedras brancas, agora vamos fazer o inverso desta estrada também, onde começamos o nosso passeio de hoje e vamos terminar no Barro Branco. Música 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 Ouvimos as violas e o grupo de violas de José João, agora vamos continuar com a filharmónica União Praiense. Música Música Estamos aqui a entrar na feteira, estamos aqui a entrar na feteira. Música O lugar que pertence à freguesia de São Mateus, da Ilha Graciosa. Música 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 E agora a partir desta curva aqui, vamos entrar na freguesia de Guadalupe e começa aqui o Barro Branco. Música 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 E o nosso passeio está quase a acabar. Música Música Foi um prazer passear com vocês durante este magnífico passeio pela Ilha Graciosa. Música Vamos dar a volta. E o nosso passeio vai terminar junto ao estúdio Arte Medina, onde é realizado os passeios pela Graciosa. Para todos vocês a continuação de uma boa tarde, de um bom dia ou boa noite, conforme a hora que nos esteja a escutar. O nosso passeio termina aqui junto à minha casa, junto ao estúdio Arte Medina. Fiquem agora com este magnífico pratinho de lapas para apreciar enquanto vão viajando pela Graciosa. Um grande abraço a todos, até ao próximo passeio. Foi o passeio pela Graciosa.